Para tudo o que você está fazendo e presta atenção onde a Rede TV Shop está agora, na Outlet Store. Muitas peças de bom gosto, dá uma olhada nesse vestido, que riqueza. Peças de bom gosto, preços que não precisa nem falar. É a Outlet Store, feminino e masculino, você encontra aqui. É uma loja ampla que vai atender tudo o que o cliente precisa, né Renato? É isso mesmo, Bruno. Grandes marcas para você sair na moda e deixa eu falar preço, que é o que vocês gostam. Presta atenção, qual é o preço dessa polo masculina, Renato? Só R$ 79,00, Bruno. R$ 79,00 e tem também uma camiseta amarela. Olha que linda essa camiseta, fala o preço que ninguém vai acreditar. R$ 55,00. Por apenas R$ 55,00 e feminino tem muita coisa. Dá uma olhada nesse vestido, presta atenção, é vestido? Quanto você daria nele? Presta atenção, qual é o preço, Renato? Só R$ 96,00. R$ 96,00, é preço muito pequenininho. E olha essa blusa com o Spike, que coisa linda. O preço? R$ 59,00. Gente, vocês têm que virem aqui na Outlet Store conhecer, porque a loja é muito ampla. A loja é grande, recheada de coisas bonitas para vocês. Qual que é o endereço da Outlet Store? Fica na Redentora, na rua Rio Preto, número 3232. E o telefone? 3222-4530. Saia na moda sem pagar muito, corre para a Outlet Store. É isso aí. E aí E aí